Então é assim ó, essas argolinhas aqui, quando você coloca o número certo, o número certo tem uma fenda, tem uma portinha que fica, que exatamente não trava nesses dentes aqui, ele fica assim ó, então quando puxa vem, então a argolinha lá, a argolinha fica parada e você percebe que aquele número é o número certo porque quando puxou não veio, não bateu na argolinha, no número errado e não veio, então se é o número certo a argolinha fica lá. E assim que você vai descobrindo rapidinho, foi assim então, quando for o número certo, o número certo não vai prender nesses dentes aqui ó, são um, dois, três, quatro dentes, quando for o número certo, o número certo não vai prender nesse dente aqui, não prendendo a argolinha não vai se mexer, vai passar direto, aí o segundo, aí você tenta, a segunda argola não vai se mexer, aí é o número certo, aí você tenta todos os números da terceira, quando a argolinha não se mexer, é o número certo, a quarta argolinha, quando não se mexer, saiu, conseguiu, descobriu o segredo. A forma de você descobrir o número certo, o número que vai abrir o cadeado, é você começar por essa argola aqui, você coloca o número, empurra pra frente e depois empurra pra trás. Se o número não vier junto, não der essa folguinha aqui ó, se essa folga não aparecer, é porque você encontrou o número certo, e aí é porque o número vai tá, se for o número errado, o número errado vai bater contra a trava e vai puxar. Agora se for o número certo, a trava vai passar direto e não vai mexer a argola, portanto, você vai tentando aqui ó, o número 1, você puxa, você puxa o número 1, vem junto ó, a argola do número 1 vem junto, aí tem o número 2, você coloca o número 2, puxa, e tá vindo junto ó, você puxa, empurra pra lá, empurra pra cá, depois empurra pra cá ó, e tá vindo junto. 3, 3, você empurra pra cá, você empurra pra cá ó, tá vindo junto, tá criando espaço aqui ó, tá criando espaço aqui no meio, aqui, então não é o número 3, 4, 4, empurra pra lá, depois empurra pra cá ó, tá vindo junto, então não é o número 4, 5, 5, puxa o número 5 ó, não tá vindo, então é o número 5, é o número 5, aqui, número 1, agora vamos pra segunda argola, empurra pra frente, pra poder ficar sem espaço e puxa de volta, puxa pra trás, abriu espaço entre eles, ele veio junto ó, então não é o número 1, número 2, número 2, puxa, ó, o número 2 não veio, você puxa, o número 2 ficou ó, só veio, só veio dessa, só veio dessa argola, dessa argolinha e essa enviante, aqui ficou parado, então o número é 5, 2, é, vamos aqui, vamos começar com o número 1, você puxa, ele vem ó, você puxa, e o número 1 vem, tá vindo, então não é o número 1, número 2, 2, você puxa, e o número 2, tá vindo, 3, o número 3, tá vindo, então não é o número 3, número 4, número 4, você puxa, e o número 4, você puxa, e o número 4, não vem, então a senha até agora é 5, 2, 4, agora você vai tentar o número 1, o número 1 tá vindo, então não é o número 1, número 2, número 2, você puxa, e ele, você puxa, e o número 2 tá vindo, então não é o número 2, número 3, tá vindo, tá vindo, número 3, não abriu, tá vindo a argolinha do número 3, tá sendo puxada pra cá, então não é a argolinha do número 3, número 4, ó, tá vindo a argolinha do número 4, número 5, tá vindo, número 6, abriu, o número 6 abriu, então a senha é, então aqui ó, essas argolinhas aqui, essas argolinhas aqui, então é isso pessoal, até a próxima. Tudo bom pessoal? Eu vou te ensinar como recuperar a senha do seu cadeado, que você perdeu a senha, que você esqueceu, e você tá desesperado, não sabe o que fazer pra abrir, tá lá preso no teu negócio. Obrigado. E aí